Quando a gente falou no vídeo passado, esse é o vídeo 4, nessa nossa trilha sobre ler menos e aprender mais, a gente falou sobre ética. Falamos sobre trabalhos significativos, estou introduzindo esse termo, trabalhos significativos, trabalhos em que você escolhe um problema na sociedade, você escolhe um problema relevante na sociedade, um problema que minimiza o sofrimento das pessoas, e esse problema, e você está trabalhando numa organização, você está trabalhando sozinho, ou numa organização ganhando dinheiro, mas você está fazendo um trabalho fora, então aquilo ali vai te levar a ser um solucionador de problemas. Você vai ser uma pessoa que vai solucionar problemas significativos. Então você vai entrar num modelo que é um modelo de conhecimento líquido, num modelo em que você vai aprender a cada passo que você está dando, porque você vai lançar as suas hipóteses ao mundo, o mundo vai te retornar determinadas coisas, e você vai procurar uma excelência, uma eficácia para que você possa resolver o seu problema, trazer soluções para aquele problema cada vez melhores, cada vez mais sofisticadas, cada vez mais adaptadas para as pessoas que você quer ajudar. Então esse é um modelo que está contra muitas coisas, eu sei disso, está contra o modelo geral que a gente tem na sociedade hoje. Então para você, se você queira fazer um trabalho mais significativo, se você quer ter uma qualidade melhor de informação e conhecimento, não adianta você continuar querendo ter informação e conhecimento se o seu trabalho é pouco significativo. Então o que vai acontecer? Se você tem um trabalho pouco significativo, que você não consegue ver o processo, você não consegue mudar, você não consegue se envolver, você não consegue curtir, aprender, que essa é a grande diferença de um profissional para outro. O profissional para outro é um cara que curte aprender. Vou contar uma historinha, meu sogro esteve em um hospital e estava com um problema, ele resolveu o problema, a gente já estava saindo e a médica veio falar comigo. E aí, seu sogro, como é que ficou, etc, tal, o que aconteceu? Não, já está tudo bem. Aí ela falou, não, mas eu queria saber o que aconteceu, me conta a historinha. Eu falei, não, mas ele já está legal. Eu falei, não, mas eu quero saber. Aí ela me falou, eu quero saber, porque eu quero aprender com o que o seu sogro aconteceu. Então o que aquela médica tinha? Aquela médica tinha um envolvimento emocional, subjetivo, cognitivo com aquele trabalho dela. Ela não estava ali assim, apenas cumprindo um plantão. Ela estava querendo, a cada casa, aprender alguma coisa para poder melhorar. Então essa ideia da melhora contínua, da excelência profissional, é uma coisa que vai definir a qualidade da informação e o conhecimento que você vai ter. E quando a gente está trabalhando nesse processo, a gente não começa mais a se ver como um consumidor de assuntos. A gente começa a se ver como um solucionador de problemas, que você tem a versão 1.0 das soluções dos problemas num determinado contexto. E você vai começar a trabalhar com outros contextos, você começa a trabalhar com outros tipos de soluções de problemas. Então não adianta a gente começar a fazer essa discussão aqui, isoladinha, meio técnica, que talvez a gente tenha passado um pouco isso na primeira temporada. Não adianta. eu estive sacando isso. Não adianta, porque o que acontece? Se você tem um trabalho pouco significativo, a qualidade de consumo de informação e conhecimento que você vai ter também vai ser uma qualidade baixa. A tua qualidade de uso desse tipo de consumo disso vai ser baixa. Então o que você precisa? Você precisa ter um trabalho significativo, um trabalho em processo, um trabalho que você aprenda, um trabalho que você curta aprender e que você realmente quando veja uma coisa que não está legal, você tem espaço dentro da tua organização, dentro do lugar que você está trabalhando para fazer aquela modificação porque aquilo faz sentido. Se aquilo não faz sentido, se aquele processo não faz sentido, você vê que tem que fazer de outro jeito e não pode fazer. Porque não faz sentido, não é que você tem que fazer do seu jeito, não, que não faz sentido. Realmente deveria ser feito assim. Não, não é para fazer assim porque os interesses e etc. não podem ser feitos assim. Aí o que acontece? Você vai, nesse primeiro momento que vai acontecer, você vai começar a consumir uma informação e um conhecimento de baixa qualidade para quê? Para você não ver o problema ali. Porque você tem que fazer uma mudança na sua vida, você tem que ir para outro lugar, você tem que procurar uma coisa que você possa ter esse caminho. E é esse caminho de qualidade de trabalho que vai fazer com que você procure um conhecimento, uma informação com qualidade também, uma coisa tem a ver com a outra. Bom, é isso. Se você curtiu, siga o canal no Facebook, que a gente tem aqui uma trilha desse canal no Facebook, aí você acompanha. Quem está me ajudando nisso é a Lilian Calmon. Curta o vídeo, curta o canal que tem outras coisas. É isso aí, obrigado.